Então, agradecer, embora algumas divergências aconteceram e acho que isso é natural do Parlamento, a chapa, a eleição, agradecer o voto dos pares e externar a minha alegria por isso, pois a cultura, que ainda é um ambiente de aprendizado para mim, por assim dizer, venho de outras causas sociais, principalmente, um viés progressista, isso é importante deixar claro, eu estou hoje na União Brasil, mas o meu viés progressista de trabalho eu sempre deixo muito claro, então acho que a gente pode contribuir bastante com essa comissão, por ironia dos destinos, minha noiva também da classe artística, hoje, graças a isso, tenho participado de vários grupos de discussão, vários grupos da classe artística que ajudam, que fomentam essas discussões, então a minha alegria e a minha sede de trabalho aqui se dá muito por isso, e claro, a gente sem desconsiderar essa transição entre governos, que é muito, muito delicada, e que claro, a gente espera, e aí já fica aqui a minha, justamente esse meu viés progressista dizendo, que a gente espera contribuir e retomar com a cultura. Uau!